Barão pergunta se há algo errado. Ela diz que não é nada. Quando eles saem, Ravinha aparece e conversa com Maísa. Liga para Sabihá, dizendo que Dilan fez perguntas sobre como era a vida de Guxá. A Megera ordena que não perca o casal de vista. Quando desliga, fala. Que mentiras Barã Karabéi conta para Dilan? Assim como enganou Guxá, ele engana Dilan. Não vou deixá-lo fazer isso com outra mulher. Liga para Firat e diz que quer encontrá-lo, porque tem um assunto importante para falar com ele. Ele se pergunta por que ela quer falar com ele. Dilan não consegue tirar da cabeça que o homem que Guxá namorava pode ser Barã. Então pergunta quem eram os amigos dele quando estava na universidade. Ele está muito desconfiado. Quer saber de onde veio isso. Em seguida, afirma que não conhecia muitas pessoas. Tinha apenas alguns poucos amigos. Ela pergunta se tinha uma namorada ou algo assim. Ele não pensa duas vezes. Para o carro e diz. Pergunte abertamente o que quer que esteja em sua mente. Sem rodeios. Derya ficou sabendo da briga e foi tirar satisfação com Gux. Manda que pare de ficar correndo atrás de Firat. Gux pede que fale direito com ela, porque não está correndo atrás de ninguém. Tenta sair, mas é impedida. Derya acusa a Gux de tudo o que ela mesma faz. Ficar atrás de um Karabéi. Não ter caráter por ficar correndo atrás de um homem comprometido. A jovem pede que abaixe a voz e tenha cuidado com as palavras. Dilan expressa que o marido está investigando Sabirá por um longo tempo. E só queria saber se a intuição dele estava certa. E foi por isso que quis saber mais sobre a vida da Megera. Encontrando a amiga de Guxá. Baran diz que entende, mas tem que deixar isso com ele. Afirma que não conhece Sabirá nem Guxá. Mas descobrirá qual é o problema dessa mulher. Pede que deixe isso com ele. Derya fala para Gux olhar para si mesma. E ver quem está por cima e quem está por baixo. Nessa hora, Kader chega e diz. É verdade. Nós, os funcionários, estamos abaixo de você, senhora Derya. Mas é óbvio que minha filha está muito acima de você em termos de humanidade. Gux não estraga sua natureza elegante. E se você continuar a insultá-la, eu como mãe direi palavras que não vai gostar de ouvir. Fique longe da minha filha e de mim. Se há alguém que você deve responsabilizar, esse alguém é o seu noivo. Derya não deixa por menos. Exclama que ficou claro com quem o aprendeu a ser indecente. E não é de admirar que sua filha não conheça o seu lugar. Vocês acham que assumiram o controle da mansão. Mas eu, como noiva desta casa, sei como colocar vocês na porta da rua. Diz Ellen. A garota fica refletindo e lembra de quando disse para o marido que havia se apaixonado pela primeira vez. E ele disse que também tinha se apaixonado pela primeira vez. E era a primeira e a última. Então, ela fala que tudo bem. Vai deixá-lo cuidar do assunto de Sabirá. Mas pede que tenha cuidado. Firat encontra Megera. Ela fala que tem uma bela oferta. Conta que estava fechando uma ótima parceria com Baran. Porém, ele desistiu. Tenta manipular o jovem dizendo que eles podem fechar uma parceria. Pois vê coragem e determinação nele. No entanto, Firat afirma que isso não o interessou. Ela fala para não negar imediatamente. Vai enviar os detalhes do projeto para ele avaliar. E vê as vantagens do negócio. Firat concorda. Jevrié continua passando mal. Hanifé disse para Jevizete levar sua esposa ao hospital. Pois pode estar grávida. Ele sugere que façam isso. Mas Jevrié se recusa. Fala que não pode ter filho. E ele não pode ser pai. Não é para ter esperança. Baran decidiu levar sua amada a um outro lugar. Ela gostou muito. Ele pergunta se está feliz. Cadeira ainda está nervosa por causa da confusão. E começa a passar mal. Jilan fala do quanto é bom estar em um lugar como aquele. Depois brinca com o marido. Dizendo que acha que ele ficará muito mal humorado quando ficar velho. Baran expressa. Sim, posso ficar mal humorado. Mas meu temperamento é mais difícil que sua teimosia? Não sei. Então ela solta. Se as crianças forem mal humoradas como você, estou ferrada. Vou deixar vocês com a Senhora Azade e vou fugir. Em pensamento, a garota diz que tudo é lindo com ele. O pôr do sol. O ar que respira naquele lugar. Depois pensa em Guxá. Questiona se o motivo dela ter perdido as belezas da vida é Baran. Ele fala que quando tinha problemas que não conseguia resolver. Costumava ir até aquele lugar. Para parar. Porque é preciso parar para encontrar as respostas. Guxá chamar a ambulância. Mas Cadeira afirma que não precisa. A filha pede que a mãe descanse. Exclama que cuidará de tudo. Não é para se preocupar. O casal se prepara para ir embora. No entanto, o pneu do carro secou. E aconteceu alguma coisa que o pneu reserva não está no carro. Ele liga para chamar o guincho. A funcionária atende. Mas Baran finge que não está conseguindo completar a ligação. Então diz para a esposa que já que vão ficar lá, não podem passar fome. Pegam as coisas que compraram mais cedo para preparar uma refeição. Hassan, Azade e Derya estão conversando sobre o ocorrido com Firat. Azade fala para deixar isso para trás. É para focar nos preparativos do casamento. Nesse momento, Gu vem servir café. A velha olha para ela e diz. Tudo deve ser digno de um carabé. Hassan aumenta um pouco o tom e concorda com a avó. Quando Azade e Hassan saem para deixar os noivos sozinhos, Derya exige explicações. Firat esclarece que o que eles têm é um acordo comercial. Não tem nada que pedir satisfação como uma noiva de verdade. Ela contrapõe dizendo que o acordo inclui proteger a honra dela. Firat afirma que eles não estão em posição de falar sobre honra. Derya quer reclamar mais e se impor. Porém, Firat manda parar com aquilo. O casal está preparando a comida. Eles implicam um com o outro por causa da quantidade de alho. Baran quer menos e Dilan quer mais. Ele manda uma mensagem para Diham dizendo que vão passar a noite fora. Dilan observa o marido. Lembra de quando disse que não o amava. E chora. Ele pergunta o que aconteceu. A jovem inventa que é por causa da cebola. Baran troca de lugar e fala que vai cuidar daquilo. A noite chega. Derya retorna à mansão para pedir desculpas. Afirma que exagerou. Fala que Gu o traiu. Escolheu dinheiro em vez dele. Como pode amá-la? Os dois deitam para olhar as estrelas. Ela vê uma estrela cadente e sugere que faça um pedido. Ela pede para sair desse impasse que está vivendo. Ele pede que o nó seja desatado e possam ficar juntos. Baran aponta o dedo e diz. Olha uma estrela polar. Dilan fala que não está vendo. Baran olha para ela e pergunta. Como você não vê a estrela polar? Sabihá que não tem nada melhor para fazer. Está observando os dois. Questiona se Dilan vai continuar amando o marido. Depois que descobrir a verdadeira face dele. E aí E aí E aí E aí E aí